Meu povo, é o seguinte. O programa tem regras e as regras precisam ser cumpridas. Pode deixar, porque eu nasci pra cumprir regras, né? Pra ganhar a reforma aqui no Cafofo de vocês, tudo de graça, a família precisa vencer um game. Opa, não, calma aí. Game, acompanha aqui que eu sou expert em game, videogame e sexy game. Ô, Cris, Cris, vem cá. Dá um pulinho lá na padaria, vê se eu tô comendo uma rosquinha. Américo, eu sei que... Tu não tem dinheiro nem pra comer uma roscona, tu vai comer uma rosquinha? Américo... Fica quieto, cala a boca, tu tá atrapalhando. Seu Américo, aqui tá escrito que o senhor é casado e dono da casa. A dona da casa sou eu, a proprietária do imóvel. Minha esposa, querida, minha esposa. Oi? Ô, minha Dinda, coisa mais linda do seu afilhado mais dundunzinho do mundo. Olha essa roupa da minha Dinda. Tá parecendo a Juma Marroá do Pantanal. Só se for depois da aposentadoria, né? Que porcaria é essa que tá acontecendo aqui? Ô, Dinda, fica na moral. Essa moça aí que tá aí é a moça daquela do programa de reforma. Então, por favor, aceite o Américo como seu legítimo esposo. Isso mesmo, meu amor. Assim, ela falou que o casal tem que participar de um game. Uhum. Isso, exatamente. Né? Se não participar, tá fora do programa, infelizmente. Então, quer dizer que eu vou ter que me passar de esposa desse sem futuro? Isso, feliz e participativo, ó. Feliz. Meu amor, vem cá, vem cá agora, que eu vou te apresentar aqui a Rafaela. Rafaela, já foi rainha da gincana na escola, não foi, querida? Ah, é. Sou até hoje. Sou até hoje. Eu sou campeã em corrida de saco com ovo na colher. É. Só que aqui as tarefas vão ser outras, ok? E a primeira tarefa, a gente precisa de um tanque. Pode ser a barriga do Cris. Não, 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 Cris. Vai cair a audiência do programa, tá, pá? Bom, gente, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos logo pro quintal pra gente fazer essas tarefas aí. Vem, vem. Facô, minha Dinda, facô. Eu só quero ver até aonde essa merda vai. Vamo aí, aquecendo, ó. Tô animado, hein. Tô animado. Vamos começar logo aí essa... Sabe que quando eu era mais mocinha, eu era conhecida como tocha olímpica, porque eu passava de mão em mão. Que isso? Que isso, Dinda? Que isso? Mas é verdade. Eu agora tô um pouquinho enferrujada, mas com um pouquinho de trelo, ó, eu pego. Precisava nem falar isso, né, meu amor? Então vamos embora, minha galera? Não, 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 querido. Você não. Tá? É só o casal. Nossa, já foi cancelado, já foi cancelado. Vamo lá? Sim. Primeira tarefa, lavar roupa suja. Cadê? Eu preciso do balde, preciso da bacia, das coisas... Mas peraí, a gente vai ter que lavar a roupa com a mão? Sim. É claro que... Não pode botar na máquina rapidinho? Não. Mas a minha unha é aclijel. Arranca, arranca a unha. Arranca. Pode me dar uma reação alérgica pra fechar a minha glória. Arranca que depois o paizinho aqui paga outra pra você. Tá bom, amorzão? Tá bom, amorzão. Dá isso aqui. Vamos lá. Eu lavo então. Vou lavar então só pra essas... Eu vou levar meu pijama. Tá bom? Mas que pijama? Pobre não tem pijama. Pobre tem roupa rebaixada. Roupa que já foi de sair, aí depois virou roupa de ficar em casa. E por fim, roupa de dormir. Então, vamo lá. Um, dois... Mas peraí, eu não peguei minha luva. Você vai lutar boxe, é isso? Vai com a mão mesmo, lesada. Vamo lá, gente. Vai, Leandro. Vai, vai, Leandro. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Vai, Leandro. Eu ponho o sabão, depois a roupa, a roupa, depois o sabão. Tem que abrir a torneira antes, a torneira tem que abrir antes. Mas eu vou botar o sabão. Agora eu ponho a roupa, é isso que eu faço? Mas não sei. Quando eu pego, vou pegar então isso aqui, vou botar aqui. Viva, Leandro. Vamo lá, vai, vai, vai. Rápido, Leandro. Viva, Leandro. Viva, Leandro. Eu limpo isso aqui pra roupa. Vamo lá, gente. O tempo tá correndo. E o suor tá escorrendo também, que se eu ficar nervoso eu tenho sudorese. Vai, Leandro. Vai Theresa, vai Dinda. Eu não to goes assentuando... Vai Dinda, vai Dinda. Vai me Uber Red! Vamo pra mim, eu não tão conseguindo. Vai, Vai Dinda. Vai, Dinda. Vai, Dinda. Anda, 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 rápido. É minha tinta César. César! Aplausos